Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de WordPress profissional. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. Estamos de volta. Pra que agora, Ramiro? A gente já fez as cores, a paleta de cores, né? Exatamente. Vídeo anterior, se você não viu, aqui em cima, a gente explicou qual é a importância das cores. E agora? Eu vou repetir o que eu falei no finalzinho do vídeo passado. Quando você pega um tema, a gente vai usar aqui o Asta. E eu acho que se você fizer o curso no final, você vai usar o Asta bastante. Ele é muito bom. Quando o tema vem do fabricante, do desenvolvedor, como ele vem em planta, ele já vem configurado com algumas fontes. Vai usar nos títulos, no menu, vai usar no conteúdo. Isso. E ele deixa você alterar essas fontes. Só que se você nunca alterar, você vai fazer 10 sites com as mesmas fontes. Em algum momento, as pessoas vão achar que você está fazendo sites muito parecidos. Exatamente. É porque assim, quando você baixa um tema, ele vem já meio pré-configurado. E você se apaixona pelos temas. E todos os sites de todos os clientes, você vai começar a criar com o mesmo tema, com a mesma fonte, o mesmo grupo de fontes. E é isso que não pode, porque as pessoas vão começar a dizer que você está copiando o seu topo de trabalho. Exatamente. Está tudo muito parecido. Todo mundo vai olhar o seu portfólio, que todo profissional tem que ter um bom portfólio. Seu portfólio vai estar tudo igual. O cara vai falar, putz, se eu contratar esse fulano, o site que ele vai criar é exatamente o mesmo. Então, tente variar de tema. Escolhe lá 3, 4, 5 temas que sejam bons. Não, não varie de tema, não. Não? Se você usa Beaver Builder, você vai usar o tema Beaver Builder. Ah, sim. Se você usa o Astra e as ferramentas que a gente vai usar aqui são preparadas para o Astra, você vai usar o Astra. Ah, sim, sim. Eu estou dizendo o tema interno do Astra. Ah, o conteúdo. É, é, é. Desculpa, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Você tem o tema Astra instalado. O modelo de conteúdo. A gente vai ter vários elementos. Se você variar os elementos, variar as fontes e as cores, vai ficar tudo com cara diferente. Foi isso que eu quis dizer. Eu sou meio retardado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Tão importante quanto escolher bem cores, é bem escolher fontes. Você sabe que nos sites a gente usa fontes web, né? A gente não é aquela fonte que você tem lá no Photoshop ou no seu editor de imagem, nem no seu computador. São, as suas fontes, elas são preparadas para a web. A maioria das vezes, você nem precisa carregar no seu site, simplesmente elas estão em uma CDN distribuída e você consegue utilizá-las. Existem várias CDNs, né? Dá até para usar a fonte que você usa no seu Photoshop. Não, eu aconselho. Só que você tem que subir o arquivo para o servidor, o teu navegador. Isso vai ser um peso que vai ter que carregar quando o usuário for navegar no seu site, vai ter que baixar as fontes, não aconselho. O ideal, o ideal mesmo, é você usar uma fonte que esteja disponibilizada em uma CDN. Qual é a fonte mais usada hoje para site, Guanabara? Tem uma biblioteca aí, qual é a mais conhecida? Eu não sei. Você sabe. É Google Fontes, todo mundo sabe. Ah, não, não. Ah, tipo, a CDN, né? O grupo é Google Fontes. É, Google Fontes. Não, pra mim você estava perguntando qual é a fonte, Arial ou não sei o que. É uma, o Google tem uma biblioteca de fontes. Gigante. Gigante. E que você utiliza gratuitamente para a web e praticamente todos os sites hoje usam essa biblioteca. Então é lá que você vai procurar as fontes que você vai utilizar. Você tem que ter em mente o seguinte, eu aconselho você a usar duas ou três fontes, não passar disso, a não ser no destaque. Às vezes no destaque você pode pegar uma fonte que sai totalmente daquilo que você está programando. Mas assim, é uma fonte, mais ou menos, menu e títulos, né? Uma fonte. Conteúdo, outra fonte, tá? Às vezes a mesma fonte do título que você usa no destaque, mas você pode no destaque... No destaque você tem uma certa liberdade artística ali. Sim. Mas é três fontes no máximo, um para o destaque, se for diferente, e essas duas fontes que você vai usar como padrão. Normalmente duas. É que nem a... Três estourando. A paleta de cores a gente colocou ali, a gente até exagerou com seis, mas assim, o ideal, se usa no máximo cinco e você não vai usar para a site. Normalmente você vai usar três, naquela paleta, três principais. Aí de vez em quando você vai usar uma cor, como eu te falei, uma cor mais clarinha, só para compor ali um elemento com fundo diferente e tal. Então é basicamente isso. Inclusive, vamos diretamente para o computador. A gente deu uma alterada nessas cores aqui, né? Então se você está fazendo a aula aí, no vídeo anterior você viu as cores, a gente deu uma alterada para trabalhar. A gente montou aquela paleta muito rápido para gravar aqui para vocês, depois a gente foi pensando melhor, e aí a gente montou essa paleta aqui, que a gente nem tem certeza se vai conseguir usar todas as cores dentro do nosso projeto. A gente já decidiu ali que tem ali umas duas ou três que a gente vai usar, mas nem todas. Show. E eu já coloquei aqui embaixo fontes, e eu defini junto com o Ramiro aqui, que a gente vai ter só dois tipos de fontes, a fonte de título e a fonte de conteúdo. A fonte de conteúdo é aquela fonte onde você vai colocar a maior parte de textos. Então o ideal é que você não faça aquela fonte cheia, toda rebuscada, toda... A gente chama de handwriting, né? Que parece que foi escrita à mão. Vamos mostrar na prática aqui. Basicamente, vamos acessar o Google Fontes, que é fonts.google.com. No Google Fontes, aqui você tem Type Something. Vou colocar aqui, olha lá. Compre nossa pizza. Isso daqui, ó, deixa eu até dar uma aumentada aqui, ó. Aqui eu posso aumentar, nem aumentar, porque ele é de conteúdo, né? Ele é de conteúdo, então tem que botar ele assim, mas é um pouquinho menor. Nossa faltou um A. Aplicou aqui. Nossa faltou um A. Faltou um Azinho aqui. Compre nossa pizza. Esse é o conteúdo de nossa pizza, a mais gostosa do bairro. Agora, eu vou dar aqui uma dica. Antes que eu esqueça, às vezes, você já montou o teu site, já escolheu as fontes. Você já montou o teu site, está no destaque, e esse destaque tem uma imagem escura ou um fundo escuro. E aí você quer escrever o que você escreveu no destaque para ver como vai ficar o fonte que vai escrever, como o Guanabara fez. Mas como o fundo é escuro, você não está tendo a mesma sensação. Então você vai aqui, olha. O Guanabara. No baldinho. No baldinho. E aí bota uma cor... Aí você vai ver, olha. Ah, que maneiro. Que aí você consegue ter uma ideia de como vai ficar com o fundo escuro. Exatamente. O azul, olha. Tem uma animaçãozinha amarela. O skin vai botar essa cor no site. Ele não tem muitas opções, mas vamos colocar o branco, que é o que está. Eu estou te falando isso. É porque o conteúdo, para a gente, conteúdo, é muito importante que seja fundo branco ou clarinho. Clarinho. Pelo amor de Deus, não vai criar site escuro com letra branca para o cara consumir conteúdo. Ninguém consome conteúdo em tela preta. Né? É, você vai... Aquele fundo amarelo ali nem pensava. É, imagina. Consumir conteúdo assim. O cara não vai conseguir ficar muito tempo no teu site, não. É rapidinho. A gente vai passar. Eu já estou aqui com a minha vista agora. Nossa, dói muito, cara. Então, basicamente é isso. Vou colocar um conteúdo e aí a gente procura por uma fonte. Aqui, no Google Fontes, você pode escolher... Vou desmarcar aqui. Você pode escolher... Aqui, claro que eu desmarquei todas. Você pode escolher com serifa, sem serifa, fonte display, fonte handwrite, monospace. A fonte com serifa é aquela fonte que tem um tracinho em cima e um tracinho embaixo. Ela é uma guia de leitura, tá? Dizem os especialistas que esta fonte é melhor para o impresso. Isso. Melhor no papel. No papel. E dizem que a sem serifa é melhor para monitor, ou seja, para o site. Dizem, mas não quer dizer que você não deva usar a com serifa. Isso. Tanto que você vê que a com serifa que ele apresentou aqui não é exatamente aquelas que você vê impressa. É até uma serifa. A maioria são serifas bem dedicadas. É mais descretinha. Bem descretinha. Essa daqui seria mais para o impresso. Essa libre... Não quer dizer que você não possa usar. Pode usar se você conversa com o seu cliente. Nós vamos optar por uma fonte sem serifa. Que ela fica mais... Tá vendo? Fica menorzinha. Fica mais fácil de ler. E outra coisa, que as letras não sejam muito grudadas. Por exemplo, essa daqui eu já acho que a fonte é muito... Uma letra muito grudada na outra. Se o conteúdo for muito grande, o cara acaba não conseguindo enxergar direito. Já deve ter... Você quando lê muitos livros, às vezes você está deitado, você lê uma linha. Aí quando você termina a linha, você está lendo a mesma linha de novo. Porque o teu olho volta, mas não desce uma linha. Então, tudo isso interfere. Vamos desmarcar essa fonte primeiro? Eu queria que desmarcasse tudo. Desmarca tudo. Só para tirar a navegada e vamos olhar. Essa fonte aqui, Roboto, é muito utilizada. Roboto é conhecidaça. Lato, Open Sans, Montserrat. Todas essas fontes assim. Eu não queria repetir porque eu já usei muito, tá? Sim. Oswald. Essa aqui é mais redondinha. Eu gosto muito também. Essa aqui é mais... Eu gosto muito dessa daqui. Dessas assim. Essa aqui eu acho que está redonda demais. A gente podia procurar alguma coisa bem próxima. Essa aqui, ó. Essa aqui não serve muito para conteúdo. Não. Conteúdo muito longo. Essa aqui de conteúdo, tu vai dar um tiro no seu joelho. É. Então, basicamente, a gente vai procurar aqui. Olha. Essa aqui é horrorosa. Eu gostei. Eu não quero usar a fonte que eu já usei, tá? Eu gostei muito dessas duas ali. Josephine Sans e essa Cabin. Cabin eu já vi. Já. Essa Josephine Sans eu gostei por conta do espaçamento entre as letras. Vamos usar essa para conteúdo? Então, vamos lá. Josephine Sans. Aí você vem aqui, ó. Maisinho. Já colocou aqui embaixo. Uma family, uma família foi selecionada. Uma família de letras. Agora, a gente tem que partir para uma fonte de título. A gente está tentando fazer uma referência a logo. Exatamente. E eu tenho uma fonte, cara. Todo mundo usa essa. É a Lobster. Já vi várias vezes. E é por isso que a gente não vai usar. Agora, outra coisa que a gente vai mudar, ó. Não vou deixar essa fonte... Porque essa fonte, como é destaque, não vou botar conteúdo. Compre nossa pizza. Vou botar aqui, sei lá. Qual o nome? Vamos botar aqui, ó. Fresco. Fresco Pizza. Fresco Pizza. Isso. Aumenta um pouquinho. Aqui eu vou dar uma aumentada, ó. Aumenta aqui. Aí aplica para todos. E aplica para todas. Olha lá. Essa fonte parece a fonte original. Já vou mostrar para vocês. Mas eu vou te contar um segredo. O cliente me ligou e ele me disse a fonte que ele usou. E ele usou a fonte do Google Fontes. Lá na logo nele. É. Olha aqui, ó. Por exemplo, o SS não está parecido com o SS. Não, não está. E a gente tem a fonte, né? Vou consultar meu e-mail aqui. O cliente colocou é Berk Conká. Berk Shire. Aí, ó. Berk Shire Swash. Se você for ver, é a mesma fonte. Eu vou até tirar essa palavra pizza aqui. Porque o nome é Fresco. E aí, Guanabara, eu vou propor para você que a gente use essa fonte. Olha lá. É exatamente a mesma fonte. Já está lá. Já usou essa fonte. Vamos usar. Não obrigatoriamente. Você tem que usar a mesma fonte da logo do cliente. Mas o que você acha? Mas ficou legal. Então, vamos adicionar aqui também. Então, agora eu consegui selecionar uma fonte de conteúdo, que é a Josephine Sanz. E uma fonte de destaque, uma fonte de título. E aquela fonte lá, a Josephine Sanz, ela é sem serifa. Essa fonte aqui é aquela manuscrita, como é que chama? É handwriting. Handwriting. Essa daí mesmo. Você não precisa baixar, você não precisa fazer nada. Essas fontes, você só vai escolher, porque já estão prontas para ser utilizadas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Copiar o nome só do nosso documento. O Berkshire é a minha fonte de título. Isso já está lá. O Astra já trabalha com essa fonte WordPress. Trabalha com o Google Fontes. Então, vai estar lá. Você nem precisa disso aqui, porque tecnicamente você precisaria disso aqui se você estivesse fazendo um HTML. Se você estivesse... Se você não estivesse usando as ferramentas que a gente indicou. Raramente acontece, Guanabara. Já vi acontecer. É raro. Às vezes o Google lança uma fonte nova e você não atualizou o tema lá que a gente está usando ou não atualizou as ferramentas que a gente vai utilizar, né? O Edge Ones, por exemplo. E a fonte não aparece lá. Já vi acontecer. Mas é raro. É muito raro acontecer. Então, a gente já está definindo aqui quais são as minhas fontes. Exatamente. Essa daqui veio direto do cliente. A Berkshire de Foz. Que a gente pediu lá. Ele disse que estava usando. E o conteúdo. Nós definimos esse aqui. Fique à vontade para escolher sua paleta de cores para o seu site. O conteúdo. O teu grupo. Tuas famílias de fontes. Sempre escolha duas. No máximo três. Ah, eu prefiro fazer um de título. Um de destaques. E outro de conteúdo. À vontade. A gente não está fazendo. Não passa muito de três. Exatamente. Conselho de amigo. Exatamente. Não entra nessa de, ah, não. Vai ser um carnaval. Os bons designers, assim, de site, eles usam poucas cores e poucos fontes. Exatamente. Um só também não aconselho. Mas já vi, site com só fontes e com tamanhos diferentes, usando o negrito, do título. E que ficou bom. Mas acaba que os títulos eles têm que chamar atenção. Então é melhor ter mais curvas, uma fonte mais imponente. No conteúdo não entra fonte imponente. Não entra com o Courier, né? Aquela fonte que é o Comic Sans. Não, acho que não tem. Será que tem? Não sei. Acho que não. Não tem. Tem 10, não. Tem 10 centis. Tem, Comic Sans. Tem, caralho. Tem uma galera que usa Comic Sans aqui da Microsoft. Como não? É fonte do Windows 3.1. Então, assim, tem gente que... Não use, por favor. Eu já vi gente usando Comic Sans, Ramiro. Como fonte do Android. Principal. Tipo, as conversas do WhatsApp ficam com essa fonte. Acho bem melhor. Não é que a fonte não é boa. Eu vou explicar para vocês. É que foi tanto usado há uma década atrás. E assim... E ficou cansativo. Não, e tecnicamente, a Comic Sans não segue proporções, regras que existem e que eu não sei de construção de fontes. Também. Ela é meio zoada, sabe? Então, por isso que a galera... Por isso que é legal. É, eu vou usar agora. Bota aí no teu site. No nosso aqui a gente vai utilizar essas duas aqui que a gente já botou na proposta. Combinado? Então, a gente está no processo de criação. A gente viu já o processo de criação de cores. Agora, a gente acabou de ver o processo de criação de fontes. Escolha. Criação não, né? Escolha de cores. Fizemos a paleta. Escolha de fontes. Já fizemos a proposta. E qual o próximo passo? Olha só. Infelizmente, o nosso cliente, ele tem uma pediçaria muito boa. Mas ele não quer gastar mais. Ele não quis contratar um fotógrafo profissional para tirar as fotos. Que seria o ideal. Que seria o perfeito. O cliente ter a foto dos produtos. E como ele não vende um produto de terceiro... Porque, às vezes, você vende um produto... Tem uma loja virtual, você vende um produto de um fabricante. O fabricante tem as fotos e você pega. Ele também não tem. E aí, ele falou para mim, para eu conversar com você. Ele falou, olha, pega em banco de imagem. Pode usar em banco de imagem. Porque... Depois a gente atualiza. Não. Depois a gente atualiza. Ele falou, eu prefiro que eu não quero gastar dinheiro com fotografia. Então, a gente vai ter que pegar... Isso você vai aprender no próximo vídeo. Porque não adianta você escolher qualquer foto. E isso é importantíssimo para quem vai construir sites. Cuidado com as imagens. Pouca gente liga para isso. Mas cuidado, tá? Sabe o problema que um monte de youtuber está tendo? De, ah, não. Agora eu estou usando um negócio que eu sempre usei. E estou tomando negativação. Não posso usar monetização. Só porque eu usei vídeo dos outros. Cara, está na regra há muito tempo, filho. Então, cuidado com imagens. Porque você pode sofrer com isso. A gente vai aprender isso no próximo vídeo. Porque esse aqui já chegou ao fim. Mais uma vez, queria te pedir encarecidamente. Compartilhe essa playlist com o maior número de pessoas possível. E manda sempre o link da playlist. Não manda, ah, não. Olha esse vídeo aqui que fala de cores. É, manda a playlist. Manda a playlist inteira, tá? Para começar do início. Como eu espero que você tenha feito. Então, manda a playlist. Se inscreve no canal. Sempre que a gente lançar vídeo de WordPress, de redes, de Linux. Tem um monte de vídeo saindo aqui dentro do curso em vídeo. Você vai ser avisado se você habilitar a notificação. Aqui em cima, você vai sempre para a playlist. Fixas aqui em cima. Sempre tem a playlist do curso de WordPress e a playlist do curso de Marketing Digital. Porque esse curso, ao contrário do que muita gente, ah, criticou, ah, você está ensinando Marketing Digital para quê? Isso não serve para nada. A construção de sites faz parte. É uma ferramenta do Marketing Digital. O site é uma ferramenta. Amigão, você está no curso de Marketing Digital. Um módulo dele que é o Wordpress. Eu quero ver a galera que criticou anteriormente voltar aqui e falar assim, pô, foi mal. Mas daqui a pouco, quando terminar esse curso, tu vai ter feito aí um número de módulos absurdo. E com uma galera, um número de professores que já vinham aqui ajudar. Ó, veio a Lisane, é gerente de Marketing. Veio o Cauê, o número 1 do Maltic. Veio o Ramiro com o número 1 do Wordpress. O professor assistente número 1 do Wordpress. Tem uma galera aí, cara. E vai vir mais gente aí. Cara, e vem mais gente. Esse curso está muito maneiro, muito maneiro. Então, compartilha, mostra para as pessoas e tudo mais. E não se esqueça, vai fazer um site? Quer botar o site num lugar seguro, responsável, que cria backup dos seus dados e tudo mais? Aqui, ó, Hostnet. Os servidores são dimensionados. Tudo, cara. A Hostnet, tem gente que critica isso. Ah, vocês não usam o C-Penal? Graças a Deus, não usamos o C-Penal. A gente tem soluções próprias para hospedar o site. O painel de controle de todos os sites são criados... O painel é criado pela própria empresa. Exatamente. Nós temos um departamento de criação e é muito bacana, lá na Hostnet, nós temos dois departamentos de TI. Exatamente. Um que cuida só de infraestrutura e tem um diretor e uma gerência própria. E um que cuida só da parte de desenvolvimento, que tem um diretor e uma gerência própria. Então, quando você entra no painel, a parte que você está vendo, o menuzinho do lado e tudo mais, equipe do Ramiro que está fazendo. Aí você mandou criar uma nova conta de e-mail. Existe um mecanismo lá interno para criar uma conta de e-mail. Aí é a equipe do Michel que está fazendo. Michel, o André, o Ramiro e o Eudes. Então, tem uma galera lá desenvolvendo. Só tem gente boa e assim, todo mundo trabalhando. O painel agora, agora na Bada, a gente está começando um processo de reestruturação. A gente vai vir daqui a pouco um painel novo. Esse painel já está há bastante tempo. A gente gosta sempre de se renovar. Mas tudo na Hostnet a gente tem uma tendência a renovar. É um painel exclusivo da franquia. Receber pagamentos, fazer proposta, escolher criar serviços próprios. Então, assim, dá uma olhada na hospedagem da Hostnet, dá uma olhada nas franquias da Hostnet. Você está no lugar certo. Quer ter um negócio próprio e ganhar dinheiro e ser a Hostnet da sua região? Dá uma olhada no projeto da franquia, que é um projeto muito bacana. A gente passou muito tempo construindo esse projeto para oferecer um... Exatamente. Isso é franqueado, uma coisa inédita, uma coisa que é diferente. O que a Hostnet oferece, ninguém oferece. Verdade. Da mesma forma, as outras empresas que têm a franquia do marketing digital, são franquias que oferecem pedaço das coisas que a gente oferece na Hostnet. Mas não com todos os recursos que nós oferecemos. Exatamente. Então, dá uma pesquisada. Para a franquia, acessa hostnet.com.br. Lá em cima, no canto esquerdo, está. Quero ser um franqueado. A gente já está com mais de 30 franquias espalhadas pelo Brasil. Nesse momento que a gente está gravando. Com certeza, quando você está assistindo, já passou. Já foi longe esse número. Está espalhado pelo Brasil. Você vai poder atender os seus clientes. Perto da sua casa, você que desenvolve site, às vezes chega no cliente e fala assim, ah, eu desenvolvo eu mesmo. Aí o cara, não, eu queria contratar uma empresa que é mais seguro e tudo mais. Você vai ser a Hostnet da sua área. Você já vai chegar com o teu cartãozinho, com a sua camisetinha da Hostnet e fala, ó, eu sou a Hostnet daqui. Eu faço site para você. E não só faz site. Você é o provedor local também. Porque você vai ter o serviço de hospedagem. Você vai ter o serviço de infraestrutura de e-mail. Tem muitos serviços. Tem serviço de automação, marketing digital. Em breve, muito em breve. Está saindo do forno. A gente está terminando a documentação para lançar, somente para os fanquias do Guanabara, um construtor de aplicativo, app nativo. Estou te falando do Android e do iOS, hein? Você vai conseguir fazer um aplicativo para celular. Está precisando de aplicativo, né? Ou desenvolver aplicativo. É uma volta exclusiva à Hostnet. E o cliente, ele não vai ter acesso à ferramenta. Ele vai ter acesso ao franqueado, ou à própria Hostnet, ou ao franqueado para construir o aplicativo para ele. Maravilha. Então, essa é uma coisa que, olha, tem uma procura por isso aí. Tá, a tendência, a procura e a necessidade está crescendo a cada dia. Então, corre atrás aí para você conseguir ser o representante da Hostnet na sua cidade. Beleza? Então, a gente se despede por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre aquele negócio da imagem que eu falei para vocês. E o Ramiro vai trazer algumas dicas de como selecionar boas imagens e onde buscar imagens que você pode usar sem botar a mão no bolso. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.